Salve, salve Massacoral, Santa Cruz o mais querido na área, mais uma vez falado sobre Santa Cruz e como sempre, antes de começar a gente pede que vocês nos ajudem a chegar aos 5 mil inscritos lembrando que quando chegar aos 5 mil inscritos vou sortear uma camisa oficial de Santa Cruz para o ganhador então quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve no canal, já deixa o like aí no vídeo que é muito importante e ativa o sininho para receber todos os vídeos automaticamente o vídeo de hoje é, o assunto do vídeo de hoje é sobre o Arruda que está passando por reformas para o ano que vem está 100% para receber o torcedor e também sobre o nosso presidente Joaquim Bezerra, que está no Catar não entendi, mas vamos falar um pouco sobre isso também, vamos dar a vinheta aí e vamos começar hoje eu vou para a rima cada, eu vou para a rima cada, para sentir mais emoção já saiu a tabela do Campeonato Pernambucano 2022, Santa Cruz só tem duas competições no ano que vem que é o Pernambucano e a Série D, como todo mundo já sabe e o Santa Cruz estreia no ano que vem na estreia do Campeonato Pernambucano contra o Afogados da Engazeira no dia 24 de janeiro, às 8h30 da noite, numa segunda-feira e Santa Cruz agora corre contra o tempo para tentar deixar o Arruda 100% para receber o público na estreia, na volta para casa no Arruda após mais dois anos e já foi dado o início, o processo de revitalização do Arruda e começando pelo Gramado, na última segunda-feira a gente já viu as máquinas da Green Life no Gramado que é a empresa que tinha saído, que eu até fiz um vídeo falando sobre ela aqui é a empresa que mudou todo o Gramado do Arruda, que tirou a grama passada e botou essa grama nova no ano passado isso, que foi naquele processo também de pintura do Arruda foi a empresa que realmente reformou todo o Gramado essa empresa tinha saído por falta de pagamento e outros fatores e agora a empresa voltou, houve um acordo lá inclusive se fala que o pessoal que veio com o Antônio Luiz Neto esse pessoal que voltou agora há pouco que fizeram esse acordo e a empresa voltou a prestar serviço ao Santa Cruz inclusive já se viu as máquinas deles lá no Gramado fazendo o trabalho lá a empresa voltou a prestar o serviço vou até deixar o vídeo aqui da máquina passando no Gramado e não só o Gramado está sendo reformado outras partes também do Arruda precisavam de uma reforma e o diretor da comissão patrimonial falou que o Santa Cruz vai gastar cerca de 70 mil reais para concluir todas essas reformas para deixar o Arruda 100% no dia 24 e devido a pandemia da Covid-19 o governo estipulou porcentagem de pessoas em eventos e eventos esportivos aqui em Pernambuco agora podem contar com até 50% da capacidade máxima o Arruda tem quase 60 mil lugares disponíveis a capacidade de 60 mil pessoas quase 60 mil é 55 mil e pouco ou seja, o Santa Cruz pode receber até quase 30 mil torcedores por isso que o Arruda tem que estar em condições de receber esse pessoal e além do Gramado o Santa Cruz está reformando outras coisas como eu falei como os bancos de reservas que foram totalmente trocados que estavam todos se rasgando recuperação de 3 vestiários os banheiros que aí todo mundo sabe que sempre foi um problema no Arruda a questão dos banheiros que sempre foram muito sujos muito mal cuidados e está tendo essa higienização essa recuperação dos banheiros também também está sendo recuperado fez uma reforma lá no bar da sede social aquele bar que fica lá perto da depois da loja ali lá no fundo tem um bar né que deveria ser melhor explorado inclusive também foi reformado estão aguardando também o laudo do corpo de bombeiros também foi incluso nesse orçamento que todo mundo sabe que tem que pagar e tal e também a primeira etapa da fachada que passaram a tinta branca ali como eu até falei já a Volte fez aquela partida na loja estão pintando já o resto de branco e também questões de estrutura mesmo dela as vigas e tal da fachada ali também estão sendo reformadas e entre outras coisas também que precisam que estão passando por esse processo de reformulação no estádio do Arruda porém ainda tem outras coisas como eu falei a serem feitas como por exemplo a lavagem nas arquibancadas do Arruda todo mundo vê nas fotos que são postadas que as arquibucas elas estão muito pretas porque o Arruda é aberto sempre vai sofrer com isso e o download o lodo seca fica aquele negócio preto ou seja vão lavar tirar esse lodo preto e vão pintar novamente dar um retoque na pintura do Arruda isso também tem que ser feito estão aguardando o laudo do Batalhão de Choque também que já fez a vistoria estão aguardando o laudo do Batalhão de Choque também tem que ser feito o conserto do elevador que está incluso nesse orçamento e também o laudo de engenharia que tem várias nuances dentro dele que precisam ser avaliadas tem que ser feito um laudo de engenharia porque o Arruda é um estádio muito velho já e não tem tanta reformulação não tem tanta manutenção como deveria ter aí vai ter que fazer esse lado para ver como está realmente o Arruda se tem condições mesmo o que tem que fazer então é isso pessoal a Arruda está em reforma e a gente espera que no dia 24 de janeiro já esteja todo pronto para receber o torcedor mesmo na segunda-feira às 8h30 da noite e agora o segundo assunto do dia vamos falar sobre nosso presidente Joaquim Bezerra que está no Catar e ontem circulou na internet uma foto do nosso presidente Joaquim Bezerra lá no Catar junto com João Santana que também fez parte de todo o processo eleitoral de Joaquim e também faz parte lá dentro do Arruda e estavam lá essa foto começou a circular eles dois lá no Catar aí eu postei essa foto na minha página não foi eu que tirei print eu peguei essa foto no Twitter que uma página ela postou aí eu postei na minha página do Santa Cruz mais querido no Instagram aí o pessoal postou o pessoal comentando embaixo não pô mas o presidente também tem vida e ele tem que curtir aí eu com certeza claro que ninguém vai morrer por conta do Santa Cruz Futebol Clube mesmo eles tendo colocado o Santa Cruz no fundo do poço novamente mas claro que eles não vão morrer por causa disso eles também têm vida concordo mas a gente tem que se lembrar né pessoal que Joaquim Bezerra a gente não tem memória curta não pelo menos eu não tenho não Joaquim Bezerra tirou uma licença de 30 dias no mês passado a licença dele acabou no último dia 30 e ele agora tá de férias de novo não entendi qual é a empresa que a pessoa tira férias duas vezes no ano porque ele tirou 30 dias de férias agora há pouco e agora já tá viajando pro Catar de novo já tá viajando novamente pra pra outro país pra curtir não entendi ah não Noronha mas não tá tendo jogo o Santa Cruz não tá tendo jogo não tá acontecendo muita coisa no Arruda vi pessoal falando isso não tá acontecendo muita coisa no Arruda o Santa Cruz tá a pleno vapor montando o elenco do ano que vem como eu falei no início do vídeo no outro assunto o Arruda tá em reforma como é que não tá acontecendo no Santa Cruz a gente tá na montagem de elenco pro ano que vem tá tendo uma reforma no Arruda entre outras coisas jogador colocando na justiça e nosso principal é responsável pelo clube não está no clube eu não entendo muito porque ele já tirou 30 dias de férias ele me falou todo mundo tira férias ele já tirou as férias dele ele tá de férias de novo Joaquim Bezerra simplesmente entregou o Santa Cruz na mão do CEO dele que é o senhor Abdias entregou na mão de Antônio Luiz Neto entregou na mão de terceiros sendo que a gente torcedor elegeu ele a chapa dele que já foi toda desfeita que era o Mário Godói que foi o primeiro a pular do barco depois o senhor André Frutuoso que foi o segundo a pular do barco e agora Joaquim que quase sai mas não saiu ficou e agora tá aí quando a pessoa escolhe ser presidente do clube o Santa Cruz Futebol Clube tem que colocar o clube como uma prioridade e ele não tá fazendo isso até porque ele é incompetente porque mesmo quando ele colocou como prioridade ele colocou o Santa Cruz na quarta divisão mas é isso cada um tem uma opinião essa é a minha opinião os comentários estão abertos aqui pra quem quiser discordar ou concordar ou falar o que quiser tá aí os comentários abertos a gente é torcedor e damos nossas opiniões minha opinião não é acerta não eu tô dando minha opinião vocês podem colocar aí embaixo o que vocês acham disso mas pra mim tá errado o Santa Cruz afundado cheio de problema acontecendo várias coisas e o nosso presidente viajando pro país da copa se alguém chegar aqui e dizer não pô mas ele foi fechar um acordo com o Sheik pra investir no Santa Cruz aí pronto calou minha boca calou minha boca e eu venho aqui parabenizar ele mas todo mundo sabe que não é isso o jogo aqui não consegue fazer acordo aqui no Brasil com os jogadores que ele dispensa e não paga quanto mais fazer acordo com o Sheik duvido que eu vi gente dizendo isso que ele foi fazer acordo com o Sheik não vou dizer que é mentira mas todo mundo sabe que não é é muito difícil então é isso pessoal o vídeo de hoje foi esse a Rude Reforma nosso presidente nunca tá viajando tudo ótimo né tudo ótimo pra ele e é isso se for o vídeo de hoje quem gostou sabe dá like se inscreve no canal ativa o sininho muito obrigado